BITCOM TV Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Carros e Companhia, aqui pela nossa BITCOM TV. A BITCOM você pode assistir no Face, no Instagram, no próprio site da BITCOM, no YouTube, no canal da BITCOM no YouTube, no canal do Carros e Companhia no YouTube, na página do Carros e Companhia no Facebook, dá para assistir por tudo, Florinha. Nós estamos em todos os lugares, certo? Praticamente quase onipresentes. Eu gostaria de saber aonde está Paulo Rodrigues. Paulo Rodrigues, graças ao bom Deus que me iluminou novamente, deixou-me aqui somente ao lado de você, Flora, para apresentar o programa. Ah, que coisa boa. Paulo Rodrigues está desfrutando das confraternizações de fim de ano das montadoras. Perfeito. É outra categoria. As confraternizações e, como que diz, Flora, os resultados, né? Assim, o balanço. Na minha época, a palavra balanço. O balanço das montadoras. Então, hoje ele não veio. Tenho novidades para te contar. Quer tu me contar uma novidade ou eu te contar uma novidade? Eu gostaria que tu pudesse me dizer se esse ano vendeu mais carro ou menos carro. Qual que é o balanço do ano? O balanço do... Literalmente. Na verdade, nós falamos sempre a respeito do mês anterior, né, Flora? Então, em dezembro, fala-se do mês de novembro. Sempre é... E quando nós vamos falar do ano todo? Só no início de janeiro. Ah, tá ok. Então, o mês de novembro... Eu vou ouvir. Não, mas... É uma pergunta. O mês de novembro, a Flora vai dar todos os números de como é que foi novembro. Mesmo porque tem presente de Natal. Quem vendeu mais, quem vendeu mais. Que muita gente pode presentear a esposa, o namorado, ou vice-versa. Ah, eu te daria uma espaçonada de presente. O que tu mereces. Que é para eu sumir do mapa. Não, não, não. Não foi isso. Tu entendeu? Não foi isso. Não foi isso. Então, a Florinha vai contar as vendas de novembro, como é que foram, quem vendeu mais, as marcas, os modelos. Eu só vou adiantar aqui um número. A Fiat, com a Strada e com a Toro, com a Fiat Strada e com a Fiat Toro, que são aquelas duas picapes, ela vende quase metade do que vende tudo de comercial leve. Muito forte. Muito forte. A Toro é um sucesso de vendas. Continuando. Então, agora eu vou te contar a novidade. Qual que é? Semana passada, eu estive lá na... Tu foi encontrando uma onça. Uma onça pintada. Não é isso? É isso. É que onça tem, né? Eu ouvi um boletim na rádio sobre isso. A armação do óculos do Moré é de oncinha. A cueca do Moré é de oncinha. A meia do Moré é de oncinha. É que o Moré é fashion, na verdade. Cinegrafista é... Está à frente do tempo. Está à frente do... Então, a Nissan fez uma expedição muito legal, que chama Expedição Nissan em Busca dos Patrimônios do Brasil. E eu fiz como se fosse flora seriado. Tu assiste seriado? Não. Não, me quebrou agora. Mas pode continuar. Tá, obrigado. Eu fiz como se fosse em partes, assim, o seriado. E primeiro, a gente começou em Passo Fundo e terminou em Foz do Iguaçu. Claro, de Nissan Frontier. Indo por terrenos acidentados. Estrada de Shell não foi o caminho mais fácil, o mais curto e o mais simples. Então, eu fiz vídeos dividindo o dia 1, o dia 2, o dia 3. E antes da gente começar, como nós saímos de Passo Fundo, nós fomos visitar o maior museu de carros de corrida do Brasil que fica em Passo Fundo, que eu não sabia. Interessante. O proprietário, um senhor chamado Trevisan, ele tem carros lá desde o início do automobilismo do Brasil até tem as coisas mais lindas, assim. É um ponto turístico, então. É um ponto turístico. Para quem gosta de carro, de corrida de carro, como eu gosto de falar, Flora, me surpreendeu. Então, hoje a gente vai apresentar esse museu e a gente vai apresentar a primeira etapa da expedição. E quando nós vamos apresentar o caso Onça? O caso Onça é só na terceira etapa. Ah, tá. Então, na terceira. Tem que assistir todas, então. É. Daí é só no programa que vem. Isso. O caso Onça temos no... Que é bem interessante. É que é aquela tática, tu vai deixando a expectativa. É. É bem interessante. Eu sugiro que todos possam acompanhar todos os episódios desse seriado. É. Que o nome do seriado é Carros e Companhia, amigo da Onça. Bafo de Onça. É ótimo. A Onça, ela está em extinção e nós fomos visitar o Parque do Iguaçu, onde tem toda uma equipe lá que está preservando esse animal aí tão belo e tão importante. Depois eu vou explicar por que ele é tão importante. Então, Flora... Que bom. Realmente ficou legal. Vamos lá. Vamos ver primeiro o Museu do Automobilismo. Vamos lá. Pessoal, olha só que legal. Eu estou em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, e aqui no hotel tem a maior coleção de carros de corrida do Brasil. São cinco andares. É o Museu do Automobilismo Brasileiro. Que bom. Música Música Tudo bem? Infelizmente o tempo não está muito bom, mas é a Expedição Nissan em busca dos patrimônios do Brasil. E nada mais bonito, nada mais lindo do que aqui no Rio Grande do Sul, São Miguel das Missões, a Igreja de São Miguel, justamente na época das missões, dos redutos, dos jesuítas, a gente se deparar com essa estrutura, com essa arquitetura linda demais. Seguimos na Expedição Nissan de Nissan Frontier em busca dos patrimônios do Brasil. Música 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 O mercado automotivo nacional caiu 4,74% em novembro numa comparação com outubro, tendo 230.923 unidades vendidas de automóveis e comerciais leves. Em relação ao ano passado, 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 o volume ficou ainda 4,38% acima. No acumulado, houve um aumento de 7,21% em comparação ao mesmo período de 2018. GM e Volkswagen lideraram nas vendas de automóveis, enquanto a Fiat dominou os comerciais leves, com nada menos que 43,27% no mercado. No geral, a GM se manteve na frente, seguida pela Volkswagen mais distante, e esta com boa vantagem para a Fiat. A Renault ocupou a quarta posição, com Ford, Toyota e Hyundai mais atrás. Música Música Um abraço para você que nos acompanha, estamos aqui na clínica Conception, na companhia do meu amigo Dr. Fábio. Doutor, deixa eu te contar uma coisa. Um conhecido meu, né? É o mesmo? Coincidentemente, eu não queria falar para não submeter a ele. Ele andou dando uma errada aí com uma situação, se é que o senhor me entende, e ele está com uma doença que eu achei que nem existia mais. Sífilis. É verdade isso? Sabes que isso é uma coisa muito séria, pessoal, porque sífilis a gente não via mais. E voltou com uma potência muito grande, por um grande fator. As pessoas perderam o medo de contaminação pelo HIV, porque tu fica curado com o HIV. Tu toma o remédio e tu vai viver sempre com o HIV, sem problema nenhum. Tu não morre mais tão frequente quanto tu morria. Então as pessoas não usam mais preservativo e essas doenças como sífilis, como não existia mais, começaram a voltar. Mas não só sífilis, tem outras doenças como clamídia. Clamídia, por exemplo, gonorreia, obstrui o canal do deferente, do epidídimo principalmente, e faz com que não apareça espermatozóide no ejaculado, dificultando a chance de engravidar. E na mulher pode obstruir as trompas, dificultando a taxa de gravidez. Ou seja, sexo seguro é fundamental. Eu costumo brincar com meus pacientes que só tem uma indicação para tu não ter sexo seguro, não usar preservativo, que é querer engravidar com a tua parceira. Caso contrário, não tem por que não usar preservativo. Tá certo. Muito bem falado, doutor. Obrigadão. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Agora que você já viu o Museu do Automobilismo, o maior museu de carros de corrida do Brasil, viu o primeiro dia da expedição, a Flora falou para você a respeito das vendas de novembro, e o doutor da Clínica Conception já deu o seu recado, está na hora da gente se despedir. Aí está na hora realmente... Quer dizer que o resto... Não, o resto foi sério também. Tá bom. Flora, vamos se despedir. O que a gente diz agora? A gente diz... Tchau. Tchau. Tchau, ó. Por favor, sigam-nos. Estamos no Instagram, no Face, no YouTube. É só colocar carrosessia, arroba carrosessia, e na Bit.com. Então, acompanhe toda a programação aqui da Bit.com TV, tem o programa Zona do Agrão, que é um programa mais ou menos de futebol, tem o programa das Gurias de Quinta, falando sobre esportes também, tem o Contemporâneo, tem um monte de coisa. Tem um monte, um monte, eu não vou... Tem a programação da manhã, que dá o bom dia, assim, tem de meio-dia, tem programa para todos os gostos. Agradecer ao Moré, deixaram o Moré sozinho hoje, viu, pessoal? O Moré está fazendo tudo sozinho, depois o Telo vem editar. Dominando, na verdade. Mas é o chefe aí, ó, dominando. E de clipe final, Flora, clipe final, clipe, clipe que vai passar aqui, o clipe... Temos um vídeo da Mercedes com a sua linha esportiva AMG. Então era isso. Então tá. Nos vemos na próxima semana. Isso aí, com certeza. Com o Paulo Rodrigues. Eu acho que sim. Tomara. É, não sei, talvez, pode ser. Tchau, gente. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bit.com.tv Passa no seu smartphone